Fuma por nós, pastor, lembra da gente No culto da fumaça, os irmãos saem com a clã Admiro os clientes, dá licença aqui Atenção, a fumaça, falando por mim Cês fumam um cigarro no muro Que nem uma guinata, fumar meu culto Vai cantar mais, Alex? Eu não vou cantar não, vou responder de as vadias Que que tá ligando pra mim Quem que tá ligando pra você, cara aí? As vadias Oxi Que que tá ligando pra mim, cara aí? Quem que é Alex? A mina aí, irmão Alex tem zap agora? É Aí logo mais, eu tô me curtindo aí com a orelha Estão fazendo vídeo aí na cavadeira E estamos com a loja aí pra nós Desse jeito Vinda muito Logo mais, eu tô tendo no meu canal aí Ah, não deixa esses comentários aí Vê esse seu canal aí Fuma por nós, pastor, lembra da gente No culto da fumaça Os irmãos pegam a clã Admiram os clientes Dá licença aqui Atenção A fumaça Falando por mim Cês fumam um cigarro no muro Que nem uma guinata Fumar meu culto Vai cantar mais, Alex? Eu não vou cantar não Eu vou responder minhas vadias aqui Que tá ligando pra mim Quem tá ligando pra você, cara aí? As vadias Oxi Que tá ligando pra mim, cara aí Quem que é Alex? A mina aí, irmão Alex tem zap agora? É Aí logo mais Tô me curtindo aí com a orelha E aí, ó Tão fazendo vídeo aí na Caguazeira E tamo junto com a loja aí A loja É Desse jeito É o Vida Mundo Falando lá E eu tô tendo no meu canal aí Ah, não deixa esses comentários aí Inscreva-se no canal aí Tchau Tchau